E ontem à tarde, em Juiz de Fora, duas mulheres foram detidas por suspeita de tráfico de drogas. Segundo a polícia militar, elas receberam, eles receberam uma denúncia anônima dizendo que as mulheres estariam num carro. Aí, elas teriam pegado essa droga com um traficante no bairro Linhares. A polícia apodou o carro em que as duas estavam e no porta-malas foram encontradas três barras de maconha, quatro porções da mesma droga. Os materiais e o carro foram prendidos. As suspeitas foram levadas para a delegacia, olha lá, o punhado de barra de maconha, aí nessa oponência não tem dinheiro, mas tem coisa que vale dinheiro, que era isso aí que ia ser transformado em dinheiro, né?